E o Superior Tribunal de Justiça julga hoje se o ex-jogador Robinho, condenado na Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo, pode cumprir pena aqui no Brasil. O pedido para que Robinho cumpra a pena em território brasileiro foi feito pelo governo da Itália. O ex-jogador vive no Brasil e a Constituição brasileira impede a extradição de brasileiros natos para cumprimento de penas no exterior. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, composta por 15 dos 33 ministros com mais tempo de atuação na Corte, começa hoje a analisar a chamada homologação de sentença, que pode validar uma decisão estrangeira. Caso seja aceita, a pena poderá ser cumprida no Brasil. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou pela possibilidade de homologação da condenação. De acordo com a PGR, o pedido da Justiça Italiana cumpriu todos os requisitos legais. Robinho foi condenado em última instância a nove anos de prisão, pela participação no estupro coletivo de uma jovem albanesa, na boate Cio Café, em Milão, em 2013. As investigações envolveram interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial e que mostraram Robinho confirmando a participação no ato. O ex-jogador afirma ser inocente e ter sido condenado injustamente. O início do julgamento está marcado para as duas horas desta tarde. Ajudar ela a esquadra, não.